E olha, no Dia Nacional dos Profissionais de Educação, a gente abre a edição com um dado preocupante. O Brasil possui um dos maiores números de alunos por sala de aula no ensino médio. E esse dado afeta a aprendizagem do estudante e contribui para o aumento da violência contra o professor. Ele estava correndo, tacando bolinha de papel, chamei a atenção dele para fazer atividade. Ele não quis, recusou, não quis fazer atividade. Aí eu tive que dar ocorrência, aí ele chutou a carteira dele, chutou a cadeira. Depois veio, botou para trás e tacou o caderno em mim. Este é o depoimento de uma professora de história, que há 12 anos está no magistério. Com medo, ela não quis mostrar o rosto. É mais uma que entra nas estatísticas de violência contra o professor no Brasil. Mais da metade desses profissionais sofreu algum tipo de violência dentro das escolas. Um crescimento de 15% em 5 anos, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A gente, às vezes, nem cuida dos filhos da gente. Não passa o maior dia com eles do que com o filho da gente. A gente estuda, estuda, né? E chega na hora que é da aula, você não consegue, o aluno não respeita. Você chama a atenção dele, ele ainda dá risada, zoa da gente. Uma realidade preocupante. Cada vez mais o professor no Brasil sofre. As mãos que poderiam servir para o caminho da aprendizagem carregam as marcas do sofrimento. O que falta? Seria a boa vontade de uma política educacional mais voltada para os alunos, com a diminuição do número de alunos por sala de aula. Nós temos uma reivindicação por 25 alunos por sala de aula no ensino fundamental e, no máximo, 30 alunos no ensino médio. Essas reivindicações buscam a diminuição da violência dentro das escolas. O aluno contra o aluno, o bullying, a violência física que acontece entre os alunos, em relação aos professores, funcionários, a violência que existe também entre o professor e o aluno. As escolas públicas do Brasil possuem um dos maiores números de alunos por sala de aula no ensino médio no Brasil. São 37 por sala no primeiro ano do ensino médio. O dado revela também que existem 22 estudantes para cada um professor. A sua sala de aula tem bastante aluno? Tem, tem bastante aluno. Quantos alunos? Por 35, quase perto de 40. E você acha que uma sala bem cheia acaba prejudicando um pouco o ensino? Acaba, porque, tipo, às vezes, no começo do ano, tinha gente que não tinha lugar para sentar e daí, tipo, tinha que ter um palcozinho em cima e tinha que colocar mais uma mesa para sentar, porque senão não tinha espaço. Para a especialista, a superlotação está diretamente ligada à desvalorização dos professores. O Estado não valoriza realmente a educação para a sua população, porque colocar numa classe de ensino médio, de adolescentes, ser mais de 30 alunos, como é o caso, é complicado. As consequências desse cenário cada vez mais comum no país acabam prejudicando tanto o aluno quanto o professor. Ele não aprende, muitas vezes ele reprova, ele evade da escola, porque ele percebe que está perdendo tempo ali, e ele vai engrossar a massa populacional das pessoas desqualificadas em termos de conhecimento. Ocorre que, no nosso país, às vezes, os professores dão aula aos três períodos. Então, quer dizer, um professor que tem 30 alunos numa sala, ele teria 90 ao todo. Ele vai desanimando da profissão e fazendo um trabalho que é um trabalho, não seria qualquer, mas é um trabalho que não rende aquilo que deveria render. Pois é, mas em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que no Estado de São Paulo, as turmas, em média, contam com 24 alunos para as classes dos anos iniciais do ensino fundamental, 31 alunos para as classes dos anos finais do ensino fundamental e 33 alunos para as classes de ensino médio. e 34 alunos para as classes dos anos iniciais do ensino médio.